Volta e olha essa história que eu vou contar agora pra vocês de uma brasileira mais conhecida como Patrícia Lelis. Ela tá foragida lá nos Estados Unidos e tá sendo acusada de fraudar investidores imigrantes. Ela também tá sendo procurada pelo FBI. Quem tem mais informações do que diz a Justiça Norte-Americana sobre esse caso é a nossa Soraya Lawande. Bom dia, So. Oi, Paulo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, Patrícia Lelis é acusada de ter recebido 700 mil dólares, o equivalente a 3 milhões e 400 mil reais em um esquema pra enganar pessoas que estavam tentando conseguir o visto de residência nos Estados Unidos. Essa decisão equivale ao que seria no ordenamento jurídico brasileiro a aceitação da denúncia. Portanto, Patrícia Lelis agora é ré. E de acordo com essa aceitação da denúncia, né, o que diz até o comunicado que foi divulgado pela Justiça Norte-Americana é que a promessa é que ela conseguiria, portanto, vistos do tipo E2 e o EB5, que são vistos que garantem residência e até cidadania pra cidadãos de fora dos Estados Unidos que se comprometem em investir em imóveis ou negócios ali no país. Segundo essa acusação, em setembro de 2021, Lelis teria entrado em contato com um imigrante pra auxiliar ele na obtenção desse visto, né, EB5 para os pais dele. A vítima teria feito pagamentos totalizando cerca de 135 mil dólares, o equivalente a 650 mil reais na cotação atual. A brasileira teria dito que esses valores seriam pra investimentos imobiliários no estado do Texas, que fica no sul dos Estados Unidos. Só que, na realidade, esse dinheiro todo investido, né, por esse suposto cliente, portanto, teria ido pra conta bancária de Patrícia Lelis. Essa mulher, portanto, supostamente utilizou esses recursos pra dar entrada a uma casa, também reformas, outras despesas pessoais, como dívidas com cartões de crédito. Ela ainda é acusada de atuar ativamente pra encobrir todo esse esquema e obter mais dinheiro. Então, pra dar um caráter real justamente a tudo que ela estava mentindo, né, pra fazer com que esses clientes acreditassem na história que ela estava passando, ela teria inventado também um número do processo que estaria correndo na justiça e feito também convencido amigos de fazerem ligações por videochamada e telefone pra essas vítimas. Só pra gente encerrar, ela pode pegar uma pena máxima de 20... Claro, Paulo, pode falar. Me perdoe, querida. Eu preciso receber quem nos acompanha pelo rádio, só pra todo mundo entender essa informação que você está passando. A gente está iniciando aqui uma repercussão, gente, com a Soraya Lawande, de uma brasileira que está acusada, inclusive, de fraudar investidores, um prejuízo aí de quase 3 milhões de reais, mais de 700 mil dólares. E a Soraya estava contando um pouco de como é que está a busca por essa brasileira, que é extremamente conhecida de alguns políticos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu trago informações em relação a isso. Pode seguir, Sor, desculpe. Imagina, Paulo. Inclusive, ela já esteve nas páginas de notícias nos Estados Unidos, porque ela já tentou concorrer a uma eleição. Depois vocês podem trazer, claro, recordar de todas as formas que o nome dela já apareceu na mídia. Mas como você bem dizia, agora ela está sendo procurada por ter recebido cerca de 700 mil dólares, mais de 3 milhões de reais. Ela se passava por uma advogada de imigração e prometia essas tratativas para esses clientes para conseguirem esses vistos de permanência de residência nos Estados Unidos. E um dos mais recentes clientes aconteceu nessas negociações em setembro de 2021. O cliente, inclusive, depositou uma quantia alta na conta de Patrícia, que ela acabou utilizando e caindo na sua própria conta bancária para pagar despesas pessoais. Formalmente, a Patrícia é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Então, ela pode pegar aí uma pena máxima de 20 anos de prisão se for condenada por envolvimento em fraude eletrônica, uma máxima de 10 anos se for condenada por transações monetárias ilegais e também um mínimo obrigatório de 2 anos adicionais de prisão se for condenada por roubo de identidade. Muito bem, minha amiga. Obrigado, Soraya, pelas suas informações. A gente vai tentar entender com o nosso time agora quem é Patrícia Lelis, Renato Batista. Olha, Paulo Matias, uma coisa não dá para negar, né? A vida da Patrícia Lelis daria um belo de um documentário aí, de um filme. Uma série. Para quem não sabe, ela foi já diagnosticada como mitomaníaca. Então, ela tem o costume de inventar histórias e eu vou citar algumas aqui. Ela ficou muito conhecida primeiro quando, acho que em meados de 2015, se não me parece, 16, ela acusou o deputado federal Marco Feliciano de estupro. Porém, esse caso foi arquivado em 2018 por falta de provas. Ela ganhou uma repercussão com isso, começou a aparecer bastante na mídia e, a posterior, ela começou a criar outras histórias. Disse que teve até um relacionamento com o deputado Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, algumas publicações que ela fazia nas redes sociais eram flagrantemente mentirosas. Eis que... Que ele teria ameaçado ela. Exatamente. E tudo isso ficou comprovado, né? De que era mentira. E a posterior, em 2018, ela chegou até a concorrer à deputada federal em São Paulo. Então, não foi só nos Estados Unidos que ela concorreu. Tem que testar na urna, né? Ela testou em todos os lugares. Ela foi militante do PSC. Foi militante do PSC, depois ela virou petista de carteirinha, apoiou bastante a... Agora ela tá petista. Agora ela tá petista. Tá na versão petista. Se já apertar o F5, é PT. Se apertar o F5, é PT. Pode mudar a qualquer momento também, Paulo Matias. E olha só que curioso. Ela foi morar nos Estados Unidos e lá ela já passou por algumas polêmicas, né? Ela já chegou a ser presa duas vezes. Uma por ter furtado 500 dólares e a outra por uma falsa comunicação de crime. Então, a Patrícia Lelis tem uma ficha extensa. Pra quem acompanha mais as redes sociais, certa vez ela publicou uma foto dela que era uma montagem com um bebê. E aí ficou comprovado na internet que ela roubou aquela foto de uma americana e colocou o rosto dela. Então, é nesse nível. E o que mais me espanta, nesse caso, é saber que uma pessoa com esse histórico ainda consegue enganar tanta gente. Não, como é que alguém dá dinheiro pra essa mulher? Exatamente. Ô, Paulo, e pior... Coloca o dinheiro pra ela cuidar. E pior, Paulo. Ela ainda tem, no Instagram, por exemplo, mais de 430 mil seguidores. Mais de duzentos e tantos mil no Twitter. Assim, me custa acreditar que alguma pessoa segue a Patrícia Lelis, talvez por gostar de alguma ideia dela ou algo do tipo. Eu espero que, no mínimo... Mas é bonita. Então, eu espero que, no mínimo, as pessoas ou acompanham porque ela é bonita... Ela é bonita. Ou porque, realmente, as histórias que ela conta, no final, acabam se tornando muito engraçadas. E você deixaria a sua fortuna nas mãos de Patrícia Lelis? Jamais, jamais. Jamais. Primeiro porque eu não tenho fortuna. Segundo porque é um simples crivo, uma simples análise e você não colocaria dinheiro na mão dessa pessoa. Como bem disse o Renato, relatando todo o passado dela, não tão distante assim, trata-se de uma pessoa que mente muito. Mente pra todo mundo, a todo momento. O que eu queria trazer um novo ângulo pra essa discussão. Porque tudo se resume à direita e à esquerda. Agora vocês aplaudem... Eu tô vendo que a oposição tá aplaudindo essa denúncia contra a Patrícia Lelis nos Estados Unidos, porque acha que isso retrataria a esquerda brasileira. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Vamos parar de politizar tudo. O que ela fez foi crime, tem que ser julgada, tem que ser processada. Mas daí que você querer fazer política em cima de uma pessoa dessa, não tem nenhum sentido. Não é por aí que a gente faz política. Não. Ela não é petista, não é de esquerda, não é de direita. Não. É uma pessoa mentirosa. Exato. A gente até falou que se apertar o F5... É, só apertar o botão. Não. Uma questão de botão.